Você sabia que sexo não é só penetração? Hoje vocês vão conhecer com a Ione e a Lotus várias posições incríveis para estímulo do clitóris na relação sexual. Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e vim trazer hoje um tema que é como a gente consegue estimular o clitóris durante a relação sexual. E eu trouxe esse tema aqui exatamente porque muitas mulheres têm dificuldade de sentir prazer no sexo porque elas não têm um conhecimento do seu corpo e acham, como a grande maioria também dos homens acabam achando, que sexo é igual penetração. Então eu já digo aqui, já no começo de vídeo aqui que, gente, sexo não é penetração não é só penetração e muitas vezes nem existe uma penetração na relação sexual. E é importante que você saiba disso e que explore bastante o seu corpo porque isso também vai te dar muito mais prazer não só para você, mas também para o seu parceiro. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer algumas posições que podem ou não ter penetração associada mas que você consegue um estímulo de clitóris muito favorável com ou sem as mãos com ou sem brinquedos. Grande parte dessas posições vem de técnicas de Kama Sutra e eu trago hoje para vocês uma aula que é uma aula do curso Você Plena que eu explico, tintim por tintim, as posições que são favoráveis para estímulo do clitóris seja com uso de vibrador, sem vibrador, com a mão, sem a mão e espero que vocês gostem bastante. Divirtam-se! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 6 Essa aula é uma aula muito legal exatamente porque a gente tem outras formas da gente conseguir se estimular durante o sexo que não seja penetração. Aliás, a penetração é uma parte pequena do sexo A gente tem muitas outras coisas como a gente aprendeu até agora ao longo do curso E a gente consegue usar tudo isso que a gente aprendeu ao longo do curso durante o sexo e durante a penetração E é por isso que essa aula é tão legal porque a gente vai falar de estímulo de clitóris durante o ato sexual O estímulo do clitóris pode ser feito de uma forma manual E esse manual pode ser mão ou até com o uso de algum objeto na sua mão que você faz esse estímulo E esse objeto pode ser, sim, por exemplo um vibrador ou ele pode ser um estímulo pela própria penetração Sim, existem algumas formas da gente estimular o clitóris durante a penetração sem o uso das mãos só por conta da posição favorável E pra ilustrar a aula novamente trago as minhas lindas assistentes de palco a Ione, a Lotus Lotus sempre fazendo papel masculino e a Ione fazendo papel feminino Aqui a gente vai falar de relações heterossexuais mas que podem ser usadas também em relações homossexuais até porque os estímulos de clitóris numa relação homossexual ele é muito favorável Então tudo que vocês aprenderem aqui pode falar em heterossexual pode falar em homossexual que tá valendo Então gente, a gente vai partir daquelas quatro posições básicas que seriam as posições de lado ela embaixo ele embaixo e as posições supinas Então começando pela posição de lado Aqui quando a gente começa nessa posição dificilmente a gente consegue um estímulo de clitóris manual mas a gente consegue um estímulo de clitóris pela própria posição a posição das pernas Então mesmo que você tenha uma penetração nessa região você consegue fazendo esse movimento aqui de cima pra baixo fazer um estímulo do clitóris na região da perna na região do períneo do homem também é bastante gostoso Na outra variante dessa posição em que tem a penetração por trás Olha, a gente já consegue fazer esse estímulo do clitóris nessa posição manual Tanto você fazer esse estímulo do clitóris como até o parceiro pode fazer esse estímulo de clitóris pra você e é muito gostoso fica uma masturbação junto com a penetração que é bastante gostosa Já nas variações da posição com a mulher embaixo o mais fácil acaba sendo o estímulo do clitóris manual Como eu disse pra vocês esse estímulo manual ele sempre pode ser feito pela própria mulher Pode ser feito pelo homem mas nessa posição como ele tem o apoio das mãos geralmente pra conseguir se equilibrar é mais difícil Geralmente é a mulher que faz esse próprio estímulo e pode ser também com o uso de vibradores que também acaba facilitando bastante esse tipo de estímulo As outras variantes ainda com a mulher deitada então mesmo com a perna fechada ela consegue fazer esse estímulo manual Então basicamente a maioria das posições da mulher deitada com o homem em cima ela consegue fazer esse estímulo A única variante que ela não vai conseguir fazer esse estímulo é com ele deitado completamente aqui em cima Mas nessa variante a gente também consegue fazer o estímulo do clitóris aqui de novo com a perna e aí fica só com essa parte do clitóris aqui também tendo esse estímulo corpo a corpo sem o uso das mãos Já nas posições variantes como o homem embaixo a mulher no comando é mais fácil para conseguir esse estímulo porque ela está no comando ela que faz a posição ela que faz o comando desse estímulo e até para essa posição dela em cima o melhor é esse tipo de movimento que faz com que ela tenha mais estímulo de clitóris diferente desse tipo de movimento que só tem o estímulo peniano então esse tipo de movimento é mais clitoriano e isso vale para qualquer uma das posições variantes com ela um pouco mais para trás com ela um pouco mais para frente ou mesmo com a mulher deitada em cima do homem ela vai fazer esse tipo de movimento também para fazer estímulo de clitóris de novo se ela fizesse movimento para cima não existe tanto estímulo de clitóris é mais peniano assim é mais clitoriano as variantes das posições supinas as posições em pé elas também são as mesmas tá gente então quando você tem uma penetração na parte em pé para que você tenha um estímulo clitoriano você pode também fazer esse estímulo corpo a corpo com esse abraço de pernas tá bom você pode também fazer o estímulo com as mãos mas geralmente quando existe a mulher olhando para o outro lado tá então essa penetração aí numa penetração mais de 4 por exemplo em que ela se apoia com uma mão e usa a outra para fazer esse estímulo tá ou o próprio homem nessa posição fazendo o estímulo da mulher também pode ser uma variante tá e lembrando que todas essas posições elas podem ser variantes para estímulo clitoriano manual com o uso do vibrador e ainda com o uso das pernas das próprias mãos na posição sentada com a mulher aqui sentada em cima do homem também é uma posição bastante interessante para fazer o estímulo do clitóris sem o uso das mãos e que ela consegue com essa fricção na região do períneo já em casais heterossexuais essa posição de tesoura também é bastante interessante porque existe o estímulo do clitóris só que para o homem não é tão confortável porque ele precisa de uma envergadura aqui do pênis e para casais heterossexuais a gente acaba recomendando uma posição mais a 90 graus com os dois deitados os dois mesmo em tesoura tá mas a região aqui ó da perna do homem para fazer esse estímulo aqui na mulher e essa penetração já um pouco mais lateral para que não tenha tanta envergadura do pênis e por último gente eu queria lembrar para vocês que até nessa posição que eu falei para vocês da mulher deitada que ela consegue fazer o estímulo do clitóris aqui ó tá então ela consegue fazer esse estímulo do clitóris lembrar desse afastamento aqui ó do bumbum para cima pode colocar travesseiro aqui embaixo pode fazer força aqui no bumbum para levantar porque são as posições que favorecem a penetração do ponto G então imagina que gostoso você fazer uma penetração próximo do ponto G e mais uma estimulação clitoriana e aí fica uma delícia hein então gente vocês veem que tudo que a gente aprendeu até agora é possível de usar a qualquer momento no sexo você não precisa ficar restrito não agora vou fazer essa posição depois eu vou fazer essa na hora você vai querer estimular o clitóris e você tem alternativas em todas as variantes de posições de fazer esse estímulo que seja manual que seja com o uso de algum objeto tipo o vibrador ou que seja até pela própria posição com que você abrace melhor com as pernas e faça essa fricção durante a posição então você veja que existem várias formas de fazer o estímulo clitoriano durante uma penetração existe inclusive se você não quiser fazer não quiser ter o estímulo clitoriano mas quiser ter um plus a mais aí nesse prazer algumas posições que favorecem o estímulo do ponto G por isso use e abuse de todas as dicas que eu disse pra vocês até agora porque é muito importante que você seja muito feliz no sexo e você já testou alguma dessas posições espero que vocês tenham gostado dessa aula essa é só uma das 90 aulas que a gente tem dentro do curso Você Plena e se você tem curiosidade gostaria de se aprofundar um pouco mais sobre seus conhecimentos de sexualidade melhorar a libido melhorar o orgasmo e até melhorar o seu relacionamento eu super recomendo que você se inscreva aqui ó seja membro tem um botãozinho aqui embaixo se não tiver se você tiver alguma dificuldade de ser membro do nosso canal tem também um vídeo que eu explico pra vocês como ser membro e a partir do momento que você tem essa assinatura você consegue acesso a todas as aulas do curso Você Plena além de muitos outros benefícios eu vou ficando por aqui beijinhos e até a próxima Tchau Tchau Tchau